Ai, eu venho comer tudinho! Coloquei o ponto de curar essa porta, vamos ver o que vai acontecer. Ah, Bini Boki! Ah, obrigado. Ai, que é Bini Boki! Pessoal, a Alec não tá dormindo ali no sofá. Vamos acordar ela com estralinhos, vamos ver se ela vai se assustar aí. O Coringa vem comendo todas as comidas da casa. Então, eu vou fazer um bolo, poder dizer assim, diferente pra ele. Uma esponjizinha, duas... Vamos preparar esse bolinho para o Coringa, hein? Aqui, ó, chantilly. Hum, vamos a ver isso, né? Hum, vamos ajeitar. Já já é o tanto, eu vou achar pronto pra vocês. Uma hora depois. Tá, já fiz aqui o chantilly especial do bolo do Coringa. Agora vamos colocar uma coberturazinha aqui, ó, de granulado. Vai ficar delicioso, calma. Aqui, ó. Hum, o Coringa vai adorar, hein? Agora vamos oferecer a ele. E aí, Coringa, tá assistindo o que aí, hein? E aí, me dá um pedaço do Bini Boki! Ah, é porque, Coringa, só tem esse, né? Só um pedaço, só um pedaço, por favor, um pedaço pequenino, por favor. Gostoso, essa é a minha preferida. Só um pedaço. Tá, eu vou pegar a faca ali pra dividir no meio, aí você come a metade, eu com a metade. Segura aí pra mim, por favor. Sério? Rapidinho, tá, Coringa? Tá, pode deixar, pode ir buscar, eu seguro. Ah, eu vou comer todinho. Ah, eu vou dormir de novo. Não vou dormir, parece que não tem o que fazer. É, ué. Ah, agora vamos ver tudo, hein? Ah, ele é bom, que louco. E, galera, eu chamei a Lua pra me ajudar a fazer outra trollagem com o Coringa, porque senão ele ia descobrir se foi eu, né? Então, Lua, nós vamos fazer outra torquinha pra Coringa especial. Torquinha especial aqui, ó. Com o creme de barbear, Vini. Dessa vez com uma bichita, tá? Você acha que o Coringa vai cair, né, já? Com certeza, o Coringa com o comida, ele fica cego, Lua, você sabe. Vou colocar aqui assim, ó. Ó, peraí, calma. Assim, assim. Vou colocar por cima. Tá. A gente vai encher aqui e vai mostrar ela pronto. Tá, só falta colocar o granado. Foi muito lindo, hein, Lua? Acho que eu coloquei demais. Tá bom, Vini. Mas é bom que desfaça. É, tá. Tá, Lua, fica aí. Tia, já ele tá chegando. Eu vou me esconder. Tá certo, já. Tá certo, já. Tá certo, já. Nossa, que delícia. Essa torta super, o tremendo gigante. Você viu o Vini? Você sabe o que o Vini fez comigo? Ele me trollou. Não acredito, Coringa. Que pena. Lua, você é uma pessoa tão legal. Eu sei. A coisa mais legal que o Vini, né? Certeza. Dá um pedaço dessa torta. Não, não, é. Um pedaço, um pedaço, um pedaço pequeninho. É especial essa torta, é minha só. Por favor? Não, não. Você tem que dar pra comer. Não, 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 não. Já come. Não, não, não. Eu vou comer. Eu vou, 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 eu vou. Mas eu preciso ir no banheiro. Vocês esperam voltar pra comer? Sim. Tá bom, então eu já volto. Tá bom. Ah, espera pra comer. Ah, ela acha que eu vou esperar ela pra comer? Eu vou comer, sou tudo só de uma coisa. Afeita, porém, isso que dá. Você é culpa, mulher. Vocês vão ver, vocês vão ver. Pessoal, vou colocar estraginhos. Um vaso sanitário aqui, ó. Quem vier usar vai ensinando, ó. Tá, deve ter. Coloca a barra aqui assim. Ai, que dor de barriga. Ai, eu vou usar. O banheiro. O que é isso? Pessoal, olha o que eu fiz aqui. Coloquei um ponte de durex da porta. Não viu o que vai acontecer. Ah, Bini Buggy. Ah, ah, o que é isso? Bini Buggy. De nada. De nada. Então, vai pra aqui. Ai, Bini Buggy. Achou que tinha água aqui a se molhar, né? Ah, pô. Eu só dou você. Só brincadeirinha, tio. Valeu. E se a gente fizesse um corte novo em todos da casa aqui, ó? E aí, Arlequina? Um minuto por pouquinho. Oi, Bini Buggy. É, mas já acabou já. E aí, fez o ritual da beleza esses dias? Ai, fiz. Hidratei meu cabelo. Ficou bonito mesmo. Mas se você fizesse um corte novo, hein? Não, não, não. É, sabia que eu tô fazendo o curso de barbeiro? É, mas eu não quero fazer corte novo, não. Ah, eu vou dar uma mudada aqui. Não, 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 não. Eu não quero... Não, não, eu não quero... Ah, eu fiz um corte novo em vocês já, não. Tchauzinho. Ah, o que é isso? Cortou. Ih, Bini Buggy. Ih, Bini Buggy. Como assim? Não, não. Galera, eu vou colocar água nisso aqui, ó. E o Joker vai cantar. Eu vou pedir pra o Joker cantar a música nova dele. E vou dizer, usa aqui como microfone, ó. Quando ele for usar, eu vou jogar você no carro. Se não, não. Pessoal, o Joker tá chegando aqui perto. Eu vou começar a cantar. Quando ele ver alguém cantando, ele quer se achar e quer cantar no lugar. Vou começar a cantar pra ele vir, tá bom? Ah, conta, Pedrinho. Hoje tem a mão da duveta. Deixa eu cantar a minha música. Você não sabe cantar nada? Não, Joker, tá bom. Aqui, deixa eu cantar. Esse é o meu microfone. Eu tô treinando ele, é melhor. Ah, acorda, Pedrinho. Deixa eu cantar a minha música nova, vai. Vai, canta aí. Quando eu de... Vem cá, vem cá, bom. Hum, o que que tem aqui? E aí, Coringa, tá vendo a comidinha? Tô procurando, na verdade. Tá precisando, ok? Tô procurando, acabei de dizer isso. Eu acho que eu vou comer um docinho. Ah, um docinho sabe o que combina? Com o quê? Com um corte novo de cabelo. Não, Coringa, refine meu cabelo, Pini Buggy. Pini ficou carregado. Pini, você cortou meu cabelo, Pini. É mole. Joga aqui, Pini Buggy. Pessoal, coloquei essas bexigas aqui atrás da porta. Vou chamar a Arlequina com medo. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Arlequina, me ajuda aqui, Arlequina. Ai, ai, me ajuda, Arlequina. Não sei, foi você veio com muita força, muito violenta. Vamos lá, vamos embora. Pessoal, o Joker tá ali. Eu vou fazer uma trollagem com ele. Essa aqui, ó, da mão. Eu vou mandar ele falar as palavras que estão na mão. E vocês vão ver o que vai acontecer. Vou desoferecer 500 reais. E aí, Joker, tá fazendo o quê? Esse tic-tac não era da Belém? É, era, falou certo. É, Joker, você quer ganhar, olha, olha, um, dois, três, quatro, 500 reais. É, não me dá. 500, calma. Eu vou falar três palavras que estão escritas aqui na minha mão, certo? Tá. Se você repetir elas corretamente, você vai ganhar os 500 reais. Se eu repito corretamente. Primeira palavra. Primeira palavra. Dinheiro. Dinheiro. Hum, dinheiro. LOL. LOL. Errou. Hã? LOL. Dinheiro. Dinheiro. LOL. LOL. Errou. É, eu falei isso, é dinheiro, LOL. Dinheiro e LOL. Tá, errou. Eu tô falando, Vinny Bug, dinheiro. Aqui, ó, Joker. Dinheiro, LOL, errou. Era errou a terceira palavra. Tchau. Você errou, você errou. Oi, Joker, eu vi que você tava cansado, olha que eu trouxe água pra você, mas dessa vez eu trouxe mesmo, tá? Ah, mas eu já conheço essa sua brincadeirinha, Vinny Bug. Ah, eu já fiz com você, foi? Foi esse, foi? Aí, como é que eu faço? Você joga assim, no tempo. Assim. De água mesmo. Pessoal, eu tô aqui no banheiro, vou dizer que faltou o papel higiênico, pedi pra mim trazer, e olha só, Nutella. Vou pegar Nutella e colocar na mão da pessoa e ela vai achar que tá melada de coco. Vamos lá, vamos ver quem vai cair dessa. Alguém, alguém me ajuda aqui. Oi, Lenny Bug, é que faltou papel, você poderia trazer um papel pra mim? Eu tô aqui no banheiro e faltou. Ai, eu não acredito, eu já falei quem vai cair pessoal, não deixa eu passar o papel pra mim, ai, nossa, velho. Tá. Galera, vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, Nutella. Vou pegar lá, monta ela, você viu? Qual é o meu jeito? Coloca, recolha, então. Oi, Lenny, ó, chegou, foi. Oi. Tá. É, pode passar por aqui, ó, vou abrir um pouquinho a porta, ó. Passa aqui o papel, por favor. Ah, brigado. Ah, acho que ela ficou com muita raiva. Era chocolate. Olha essa trollagem agora. Eu vou pegar o cotonete, vou me lá, de mel, aqui assim, ó. Ó, que nojito. Tá parecendo o quê? Cera de ouvido. É isso aí. E aí, o que eu vou fazer? Vou encontrar com os vilões. Vou fingir que limpei meu ouvido e vou comer. Vamos ver a reação deles. E aí, eu também tô aqui. O que é que vocês tão fazendo aí? Deixa eu limpar meu ouvidinho, ó. A gente tá comando o banho, tá vendo? Tá aqui no filme. Qual é o filme? É a pequena sereia. Tá bom, eu vim só pra limpar meu ouvido, meio que tá coçando muito. Nossa, olha, olha quanta cera. É, tá gostando disso. É, tá gostando disso. É, tá gostando disso. É, tá gostando disso. E aí, pessoal, olha essa trollagem que eu vou fazer agora, hein? Vou tirar o recheio aqui, ó, do Oreo branquinho. Hum, eu vou comer pra aproveitar. E vou colocar a pasta de dente no lugar. Olha só, olha só. Vai ficar igualzinho, ó. Vou ajeitar aqui, deixar na mesa e vamos ver quem vai comer. Eu tinha colocado em todos esses, esse deu muito mal. Quem manda ficar roubando as comidas? Vamos lá, vamos lá. Ele joker, olha essa experiência, tá? Eu coloco mostarda aqui, ó. Ó, tá vendo? Monta mostarda, tá certo? Aí eu pego aqui, ó, açúcar. O que é que vai acontecer? Vou colocar em cima, assim, ó. Tá certo? E agora... Tá queimando minha mão. Sério? Sério, coloca aí. É, fica quente. É, coloca lá pra você ver. Aí eu tô com medo. Agora tem que deixar pertinho, tá queimando. Queima um pouquinho, fica meio. Tá, tá, tá. Eu não sou sinforo. Tá, tá. Eu sou muito corajosa. Ih, eu acho que deu errado. É, eu acho melhor você correr. Ah, então, Iti, você tá assistindo vídeos engraçados, é? É, tô. Você vai ver agora uma coisa meio engraçada. Peguei o celular do Iti. Calma, calma, Iti. Calma, calma. Iti, se você subir eu vou jogar, hein? Calma, calma. Tá, eu vou devolver. Pera aí, só um segundinho. Tá, eu vou devolver. Iti, não, não, sobe. Quer saber, Iti? Toma seu celular. Não! É, era, seu celular tá aqui, ó. Tá, mas... Só uma trollagenzinha, pessoal. Joguei a capa. Tá, pessoal. Olha só. Tô com vários chicletes aqui. Estou com... Um pouquinho de pimenta aqui. Vou colocar dentro deles, ó. Ó, peraí, calma. Deixa eu furar aqui, ó. Estou injetando pimenta dentro dos chicletes. E vamos ver quem vai cair, hein? Eu sou isso. Pois é, agora... Você tem que falar. Eu acho que... É, porque eu não autorizei. Oi. Oi, Pui. Pois é, você não autorizou o uso da sua imagem. Oi, Pui. Olha, Vili Boogu e parece que está com chiclete, pessoal. Não, 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 chiclete. A gente, a gente não ia ficar pedindo pra você, não. Eu sei que eu só tenho alguns aqui, sim. Alguns? Alguns e nem oferecem. Seja do carro e oferece. Isso aí. Nossa, tá bem. Tá certo. Eu quero, eu quero, eu quero. Calma. Um, dois, dois... E pra mim? Calma. Ah, só tem mais um, hein? Olha aqui, mais um. Obrigada. Obrigada. Aproveita, hein? É assim que se faz. Olha, aprenda. Eu quero. Eu peguei! 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 Por favor, eu peguei! Eu peguei! Transcrição e Legendas Pedro Negri